E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje personalizamos um Volkswagen Bora para um inscrito, então fique com o vídeo. E aí 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 E aí